Aero positivo, 20 horas zero, grande abraço, continuação do bom momento de ir passando na companhia. Aero positivo, 20 horas zero, grande abraço, continuação do bom momento de ir passando na companhia. Aero positivo, 20 horas zero, grande abraço, continuação do bom momento de ir passando na companhia. Aero positivo, 20 horas zero, grande abraço, continuação do bom momento de ir passando na companhia. Aero positivo, 20 horas zero, grande abraço, continuação do bom momento de ir passando na companhia. Aero positivo, 20 horas zero, grande abraço, continuação do bom momento de ir passando na companhia. Aero positivo, 20 horas zero, grande abraço, continuação do bom momento de ir passando na companhia. Aero positivo, 20 horas zero, grande abraço, continuação do bom momento de ir passando na companhia. Aero positivo, 20 horas zero, grande abraço, continuação do bom momento de ir passando na companhia. Aero positivo, 20 horas zero, grande abraço, continuação do bom momento de ir passando na companhia. Aero positivo, 20 horas zero, grande abraço, continuação do bom momento de ir passando na companhia. o centro, como eu já ouviu, para o sul-oeste de França, que você se chama. Atação Tony, atação Tony de Orléans, para o Dindy 33, que você se chama. Atação Tony de Orléans, para o Dindy 33, que você se chama. Atação Tony de Orléans, para o QSO do canal 27 do sul-oeste. Atação a Suíça, atação a Suíça para o QSO do canal 27 do sul-oeste. Atação Tony de Orléans, para o QSO do canal 27 do sul-oeste. Atação Tony de Orléans, para o QSO do canal 27 do sul-oeste. Atação a Suíça para o QSO do canal 27 do sul-oeste. Atação Tony de Orléans, para o QSO do canal 27 do sul-oeste. Atação Tony de Orléans, para o QSO do canal 27 do sul-oeste. Atação Tony de Orléans, para o QSO do canal 27 do sul-oeste. E, bem-sûr, o retorno, não é a mesma direção que a tia. Então, eu estava tomando, e, por conta, o retorno, que tinha o retorno, que tinha o retorno. Mas, antes, ele disse que tinha o retorno, então ele estava no retorno. Então, ele disse que tinha o retorno. E, mas, para o retorno, eu estava perdendo. E, como eu estava muito bem, ele falou que eu passe o retorno. Ele disse que tinha o retorno, eu venho de se saluer. Ele disse que tinha o retorno, ele disse que a madame, ela estava na grande mission. E, bom dia a no jambes, e, tudo de fora, ele ataca e que se fosse. Vive os três Suisses! Vive os três Suisses ou vive os ptits Suisses? C'est bom, sim? Ah, sim! Os 73, Michel, esperamos que tu ailles bien. Como que, isso vale o tempo de perseverar. Pois que, c'est vrai que, lá, tu es o primeiro, lá, qui arrive sur le QSO. Bom, por conta, o atuação do primeiro. Est-ce que j'arrive bem melhor que d'habitude? Ah, eu ah, eu ah! Eu ah! Eu ah! Ce soir, j'ai peut-être un peu moins de bruit que hier soir. Eu ah! Eu ah! no WebSDR, a um pouco de dúvida, Ludovic também, um pouco de dúvida do lado do WebSDR. Ele se pergunta se, às vezes, em desplaçando o computador ou o servidor, eu não sei mais, de place, ele não poderia ter alguma coisa que faria que a recepção não seja tão boa. E é claro que, quando a gente olha a segunda, há de propaga, pois, já entendi a Holanda, já entendi a Itália, já entendi a Belgique, já entendi, tudo à lheure, um pouco, o QSO do Centro-France, que já começou. Então, a propaga, é lá. E quando a gente olha o espectro, lá, sobre o WebSDR, é muito bem. Tinha, uma pequena parenthésa, a você, Ludovic, se você está ali, desde o QTH. Ui, Ludovic, esse week-end não está aqui. COMPOSITY COMPOSITY HÁ ENTENSE Eu sou o patroleto de condornos, que eu sou o meu. Eu sou o Henchner, que é o condornos de condornos em Martian Gaston. Então, eu vou usar o porto aqui na EECM. E eu vou tentar, eu sou forte, como é que eu posso te dizer, em direção de tuas. Então, eu estou com o vento de brilho e em pé bom. Eu vou ver que estou com a gente, eu vou colocar o porto de uma web cam. Mas... Sim, havia um pouco de propagação... E... E, pois, tudo à l'heure, havia mesmo a Alemanha a FM. A Alemanha tinha uma situação, só que foi tranquilo! E, não esqueça, em Lima Sierra Bravo, lá, havia um QSO, lá, tudo à l'heure... Então... 73, 14... Mike Alpha, 0,52... De lá para o Dindy 33, ele está em Bourgogne, ele está em Bourgogne, e espero que de seu coté, ele vai fazer um pouco o QSOU, se você é sobre o WebSDR, a minha opinião, é que não se ganhe, é que o WebSDR 73, 51 também, a E 73 também... Ah! Tem que sair de antação. Achei... Sim, Bob. Isso funciona muito melhor quando a antação de fora. Retorno, Michel. E muito bom... Ih... ... ... E aí Sim, mas justamente, em meu fórum, nas antenas, eu acho que deve ser do lado da rubrica das antenas fixas, eu tenho uma antena, justamente, que havia sido feita outra vez para ser feita em interior, e ela se parece um pouco como uma barra de... não sei mais como se diz, de dança. Ela se parece um pouco a isso, no fim de contas. Ela se parece entre o sol e o plafond, e aí, e aí, e aí, eu não entendi. O que é o centro-france? 113-51, você, da parte de Dady 33, sul-oueste-france. 113-53, jacques de la Moselle, da parte de pequenos do sul-oueste-france, porque lá, bom, viu como é partido, não será que dois, este sábado. De todas as, é o mínimo necessário para fazer um cuvésso, então, não tem problema, não tem problema. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. o problema, que isso é o sistema de visão interna via o web LDA, que isso é o tempo que eu não posso chegar a me conectar sobre o sistema habituel. Então, se você me interessa, confirma-me que você tem comprado. E aí, então você vai, você vai, senhoras e? E aí... ... ... ... ... ... ... ... Bem, claro, o carro não é sobre o sistema mas... k... Eu não sei que agora eu socialmente, porque os corpos limites da radio, eles aplicem de acordo com, porque eu digo que é policiais, eu sei que... aqui, eu vou tirar os relais, ele tem que ele se revendeu... que tem que não se repasse, Boa! Bom, a polícia passa um pouco da rolai, e aí, o capitão do truque, o patro de colímpio, para que eu venisse a ver a brilhante do Rodeau, e, mesmo que a polícia, a polícia da Alemanha, já, já, membro que a manda e a companhia, e, já passa, só o riso da radio à edição, e, apres, já passa, via a intervista, e, já passa, 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 Eu acho que há o QS ao centro que está passando em mesmo tempo de nosso lado, então vai ser bom, vamos poder se falar entre nós. Eu espero que vocês entendem também. Ok, Moselle, 113-51 à vous, de la part de Dandy 33-14, Delta Romero 33, opérateur Rémy, sur Sainte-Colombe, c'est-à-dire à côté de Saint-Emilion. Retour de micro à toi Michel. C'est-à-dire à côté de Saint-Emilion qui est frappé, il a parlé en même temps, mais il est passé par-dessus, il arrive très très gros sous la Moselle. Voilà, et vous avez des amis qui l'ont dit, vous m'avez dit en poulem, je connais très très bien, je connais très très bien en poulem, il est passé de moi, je m'envoie en train de rejoindre l'armée. Ok, Jean-Jacques, merci, et puis j'espère que t'as compris que ce soir je suis coincé pour aller vous retourner. C'est pas droit, j'ai reculé pour mieux protéger. Et puis Lido, si tu nous l'entends, le bonsoir à toi, c'est Rémy, retour à toi Rémy. Ok, Deli 33, les bonnes 113-51, toi, voilà, de la part de Dindy 33, en espérant, ben oui, tu m'entends, j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit de ton côté. Michel, hier soir, après le QSO, on a fait quelques petits tests, et depuis Angoulême, oui, il nous entend, lui, il n'y a pas de problème, car là où il est placé, il n'a aucun QRM, et ça passe impeccable. Retour, Michel. Oui, puis la direction que j'ai pris, moi, avec mes amis, c'est pas loin d'un nouvel, alors c'est une optimisation, un peu au nord de Dibourg, pour cette émission, alors c'est pour ça qu'ils voient dans le cadre, au moins que je le pense. Voilà, mais, et après, comme je dis, il y a le centre de part, c'est du choix, même la Moselle, en direct, ainsi comme il a dit, c'est un prix pro-national. Ok, la Moselle, pour la petite anecdote, c'est dans la boîte, car là, en ce moment, je suis en train de faire une petite vidéo, là, j'ai encore 10 minutes, là, de vidéo, là, qui est en train de se faire, et vous pourrez vous entendre dedans, la Moselle. Oui, affirmatif. Oui, oui, un peu, hein, je suis en train de se faire, malheureusement, en altra, Mike, ou en front. Ça vient, j'ai un peu de problème d'écoute, là, je voulais continuer, je suis sur eux, de temps en temps. Si j'entends quelqu'un signaler, je le signalerai, je dis que je le vois bien. Ok, merci à toi, merci beaucoup à toi, retour de micro sur Michel. Oui, je t'avertis que c'est souvent qu'il nous parle d'entre nous, c'est Manon, il avertit sur quelle fréquence, c'est-à-dire ? Il est au pire que l'avion de contrôle, lui, là-bas, il s'imérise le monde, il a tant que t'as vu. Enfin, aujourd'hui, il est tourné vers le sud, alors, il s'imérise, je te trouve, et si l'intérieur, il s'imérise le monde, il y a pas de l'autre. . . . o que é? A planeta? Oui, oui... Assez sur o mundo? Juntos de uma station? É bom, sem que eu me lembre, Bizarre drone. Boa, é difícil de rir. Boa, vamos lá, que acho que tu souviens que tu me retrouvés tudo neles. Mas de toute façon, E, ele é, ele deve sempre perseverar. Même quando ando cria a pessoa e tudo, isso é semchem de paciência que... que... que o local Aria não fica de secreto. É a solução de qualquer jeito. É a solução de eficaz, eu vou dizer. É... É preciso ter paciência, Renoverei as apeladas, E aí, como... É... É isso, a radio. Próximo dia, poesia-laskou! Ah, eu tenho certeza de que meu momento a piorar, porque não Авispície aqui muitas vezes eu vou encerrar. Só que eu me ajudo lá para a piorar. Por que seus dias eu vou encerrar? Sim, eu vou bossar no bairro mad�, mas não é bom que nós estamos em acordo com a intenção. O 73-51, Barracuda-56, Scoussi, em qual departamento? Vamos Michel, o retorno do micro. Háhááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááéááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Vamos lá, vamos lá, vamos lá. que ele vai virar para o melhor para o melhor eu digo a nossa amiga Ludo a recepção então você sabe onde ele está então ele não pode intervenir agora, não é possível então, ao seu retorno ele guarda o que ele pode fazer e eu bafo não é possível a terceiro que ele não vai não vai? tem mais não vai? não vai? você quer dizer uma ideia não, não, não vai? não... é justamente para o signal que isso me dizia alguma coisa. Ok, oui, Lamoselle, você está passando muito bem, na frente do nosso lado. Está chegando muito bem, está chegando muito bem, está chegando muito bem. Ok. Ok, está funcionando. Ok, está chegando. 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 Aqui, está chegando, Então, aparentemente, há um pronóstico que parecem de se confirmar. Parece que não seria possível que o próximo ciclo de Propag seja um ciclo de double. Então, não seria tão forte que o último que a t-a, mas em double. A gente que não seria possível que a t-a, mas não seria possível. Mas, depois, a t-a, a t-a, a t-a, a t-a, a t-a. Ah, é isso, o folclore da radio, a chie. Não, mas é verdade, de qualquer forma, a t-a, como será, e aí é tudo. É tudo, hein? Voilà. . . . . . . . Não tem nada, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada.